Bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje nós vamos dar continuidade no chiqueiro, conforme vocês podem ver aí no vídeo Vamos recortar alguns blocos que tem aí para recortar, para continuar e erguer as paredes Hoje eu vou fazer diferente, vou recortar tudo que tem, vou levantar na altura que tem que se levantar E daí eu vou deixar para concretar por último Tem uns blocos que vai dar uma decidinha, uma subidinha, mas eu cheguei na conclusão Ó, quem que tá lá? Os três leitãozinhos lá, fazendo folia Eu vou levantar cinco carreiras de bloco, daí depois eu vou fazer uma carreira de concreto em cima, uma coluna Vou largar uma treliça ali para dar uma reforçada na parte de cima, para ficar bem resistente Nos acompanhe nesse nosso dia a dia aí, nessa nossa peleia de hoje E agora vamos terminar o encanamento Eu vou colocar uma curva aqui, para dar um jeito de colocar o registro, né Fih? Uhum Vamos ver se vai dar certo agora Aqui É mais esse aí Agora vamos passar cola Vamos ver se vai dar certo agora 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 Como ver se vai dar certo agora Vamos ver se vai dar certo agora Tchau. O que você está fazendo aí? O que você está procurando? O pai está lá ainda, quase terminando. E o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? A mãe está babando, a cadeira. Está ficando, queremos. Tá bom. Agora queremos. A mãe está limpando mangueira. Tem que limpar, né? Quem que vai limpar daí? Vamos. Malinheiro, chiqueira. A mãe vir aqui. Ele chama um carrinho. Já tem um carrinho para levar para a lavoura. Olha, mãe. Mas eu vou lá com ele. Essa vassourinha. Você também vai fazer uma vassoura de mato? Não, não, não. Olha, mãe. Olha, amor. Vamos. Vamos fazer uma vassoura de... O Jordan? O Jordan? O Jordan? Não sei o que deu o Jordan. Está por aí. Quero pedir o Jordan. Mandar limpar o chiqueira. Vamos varrer. Vamos fazer uma vassoura daquela de mato, né? Ah, sim, aham. E aquela vassoura. Uhum. Essa aí está bem ruimzinha, né? Não, não falta nada. Só para tirar uma vassoura. É por isso que ela veio aqui para fora, né? Uhum. Estamos quase seminando, né, pai? Quase. Quase finalmente, né? Só falta fazer uns cortes ali, né? EsseJan선 e o Nered Neste Salim. Canto aqui, né? Esse lado ali, esse pedacinho aqui. Daí depois, vou ver se ficou tudo bem alinhadinho na parte de cima. Daí vendo que ficou bem alinhadinho e daí a mãe nós levantamos cedo e concretamos, né? A definitions da graça Gone fr Só fazer as ouvidas aí. Não, tem bastante coisa. Depois, daí nós vamos sarapicar tudo, por dentro e por fora. Sarapicando tudo, daí nós vamos fazer o concreto, o chão. Daí fazendo o chão, deixar mal os portãozinhos. Daí pode fazer as ouvidas. Mas deu uma hora, você acaba. Já tá bem adiantado as coisas. Né, Mélio? É uma hora, tem que terminar, né? É, minha moça. Meu beijo. Ti? Ti? Só de um? Só de um. Tá. Não. Não, eu vou subir. Ó o bebo. Só de um. Sobe? Sobe? No, eu vou subir. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Vou tirar mais um carrinho e vamos ver se ela vai dar conta de sair do lugar, se colocasse um peso na caçamba ela saia né, mas não vale a pena carregar, a caçamba é para tirar ela do lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabemos de almoçar, né, Fih? Uhum. Voltei para a peleia. Vamos concretar e ser mais rápido possível, né? Temos que deixar tudo prontinho hoje, né, Fih? É, porque senão, se sobrar massa, vamos ter que colocar tudo, né? E vai faltar cimento. Vamos ter que buscar. De jeito ou de outro. Aham. Vamos concretar e deixar concretadinho hoje. Daí, amanhã ou depois, o pai já faz as caixarias, né? E daí já faz a... Com a cinta em cima aí, com o leco e já voando. Uhum. Bem, até aí, pessoal. Acabei de concretar. Até acabou a bateria do celular, daí acabei não percebi e não tava gravando. Mas terminei o concreto. Daí comecei uma... Sobrou um cimento aqui, ó. Daí larguei nesse canto aqui. Aqui eu vou ter que fazer um piso. Porque aqui tem duas biqueiras, né, de água. Provavelmente, se não fizer alguma coisa, vai virar um pantano aí. Eu vou fazer uma calçadinha aqui, nessa lateral. Talvez aqui nessa parte, nessa outra parte que também eu vou fazer. Eu vou fazer uma escada ali, naquelas duas baias. Vou ver ainda o que eu vou fazer da vida. Mas a princípio era isso hoje. Daí amanhã eu quero ver se tudo der certo. Amanhã eu quero fazer a caixaria em cima. Ou no entorno de tudo aí. Pra largar a treliça e concretar essa parte de cima. Daí depois já nós estamos nos finalmente. Daí depois é só sapiscar aí e fazer o... O piso ali. Daí logo já dá pra trazer os bichinhos pra cá. Bem pessoal, estamos aí outro dia na peleia. Até acabei fazendo um pouco aqui. Sem gravar. Mas eu só fiz o fundo ali e essa lateral aqui. Agora vamos fazer essa... As divisórias aqui das barras e fazer essa outra lateral ali. Eu... Tô levantando, deixando 1,10m de altura. O chiqueiro. E coloquei uma treliça. Fazer uma viguinha de concreto aí de fora a fora. Eu agora quero ver se faço essas outras... Essas outras caixarias aqui. E vamos ver se concretemos hoje. Deixemos pronta essa parte aí. Daí depois é só nós sarapicar. E daí fizemos o fundo aí. Fizemos o piso. E falta os portão. Tá aí, Pat. Agora tá quase, né, filho? Logo nós vamos concretar. Vai ter terminado de arrumar esse aramezinho aqui. Esse arame aqui o pai arruma embaixo. Quando colocar o cimento tá certo, porque aqui é uma caixa pequena, né? Mas não tem risco de abrir a caixa embaixo. Depois coloca um aramezinho embaixo só pra firmar bem. Daí não tem perigo de escorrer o cimento. Abrir a caixa. É, escorrer por baixo aqui. Escorrer vai escorrer. É. Mas aí ela não vai abrir, né? É, mas é muito doido. Uma coluna esquisita, né? É, mas é muito doido. É, mas é muito doido. É, mas é muito doido. Então tá aí, pessoal. Concretamos as colunas na parte de cima do chiqueiro aqui. Fizemos todos os lados. A areia. Daí vamos ver se damos um jeito de sarapicar esse aqui. Por dentro e por fora. Sarapicando, daí nós vamos pro piso. Daí, ó, o piso, daí... Era isso. Daí eu cobri, eu já não vou cobrir já. Só vou largar uma folha de eternite aqui por enquanto. Então é isso, pessoal. Tá aí o chiqueiro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de dar o like. É muito importante pra nós. Segue nós aí. Compartilha. E nos ajude aí. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu, galera. Até mais.